Nesse vídeo eu vou revelar pra você 7 top criptomoedas que ainda custam centavos de dólares que podem valorizar muito de 2021 pra 2022. Fala aí, tudo bom? Jefferson Luiz Santos aqui. Antes de eu ir pra tela do meu computador, te mostrar cada uma dessas criptomoedas que ainda custam centavos de dólares que eu acredito, eu, Jefferson Luiz Santos, acredito que a longo prazo podem valorizar muito, até mesmo passar de um dólar. Faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, tem um botão vermelho embaixo desse vídeo aí, ó. Clica nele e se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Aqui eu tô sempre falando sobre esse mercado incrível que é o mercado de criptomoedas, então se você tem interesse nesse assunto, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like no vídeo pra fortalecer também. E também entre no nosso canal do Telegram, se você não está lá, você tá perdendo muita oportunidade, entra lá, o link tá na descrição ou no primeiro comentário fixado, lá eu passo novidades, notícias em primeira mão do que eu fico sabendo desse mercado de criptomoedas. Então pra você ficar por dentro de tudo, entra lá pra você não perder nada. E antes também de eu ir pra tela do meu computador aqui, pra te mostrar essas sete top criptomoedas que ainda custam centavos de dólares, eu tenho que falar pra você o seguinte, aqui eu vou mostrar pra você sete criptomoedas que eu acredito que podem valorizar muito a longo prazo, que podem até mesmo passar de um dólar. Não tô falando pra você comprar, não tô falando que é garantido, não tô falando que você vai lucrar, que é certo, porque nesse mercado de criptomoedas nada é garantido. É um mercado de alto risco, então você precisa fazer as suas próprias análises e assumir os seus riscos, tá legal? A sua responsabilidade. Então o que eu vou apresentar pra você aqui são as moedas que eu acredito que podem valorizar a longo prazo, né? Tem esse detalhe, é a longo prazo, são moedas que eu tenho na minha carteira pra daqui um ano, dois anos, três anos, tá legal? Não é pra amanhã, depois de amanhã. Então eu vou mostrar pra você e você vai fazer as suas análises, beleza? Você vai assumir aí a sua responsabilidade nos seus investimentos. Como eu sempre falo, nunca faça loucura no mercado de criptomoedas, nunca invista dinheiro que você não pode investir, não vai pegar empréstimo, vender carro, casa, não é assim que você vai ganhar dinheiro nesse mercado. Nesse mercado de criptomoedas a gente investe aquela graninha que não vai fazer tanta falta, né? Aquele troco ali do pão, né? Conforme o pessoal fala, porque caso aconteça alguma coisa, desvalorize a moeda que você investiu, você fica tranquilo, tá legal? Então, vista com consciência aí e análise, faça a sua análise do que eu vou mostrar aqui, beleza? Então bora lá pra tela do meu computador. Tô aqui no site do CoinMarketCap, que é um site aí onde a gente avalia os tokens, as criptomoedas, a gente consegue ter muitas informações aqui dentro. Lembrando que eu vou mostrar pra você aqui essas sete top criptomoedas que ainda custam centavos de dólares, é de dólares, tá legal? Depois não vai no comentário falar que, ah, vale mais de um real, é dólares, tá bom? Eu sempre me baseio no dólar, o real é muito desvalorizado. Então, assim, eu vou mostrar pra você essas moedas, mas não vou fazer análise de cada uma, porque vai ficar muito longo o vídeo. É só pra eu apresentar pra você e você vai fazer as suas análises. Aqui no canal eu tenho vídeo ensinando a fazer análise fundamentalista, análise gráfica, tem tudo aqui no canal pra você, beleza? E pra você que quer, né, antes de eu começar aqui, pra você que quer se profissionalizar ainda mais no assunto, se você tá vendo esse vídeo antes do dia 28 de setembro, no dia 28 vai abrir vagas aí pra uma nova turma do curso Segredos do Bitcoin, que é o curso que eu aprendi tudo, né, se hoje eu tô lucrando muito no mercado, é graças a esse curso, vai abrir uma nova turma do dia 28 de setembro. Na descrição tem o link do grupo VIP no WhatsApp, onde apenas a galera que está nesse grupo, que poder adquirir através desse grupo, vai contar com os meus bônus premium, tá legal? Então, entra lá pra você não perder. Então, ó, a primeira moeda que eu quero mostrar pra você aqui, ó, é essa daqui, ó. É a Binamon, tá legal? Uma moeda que ainda custa centavos, né, um token que ainda custa centavos de dólares, que eu acredito que pode valorizar a longo prazo, tá legal? É um token que eu tenho na minha carteira, por exemplo, tá bom? Então, aqui, ó, nesse momento, né, nessa data que eu tô gravando esse vídeo, né, tem que ver aí a data que você tá assistindo esse vídeo, ó. Tá valendo 26 centavos, né, 0.26 centavos de dólares, tá legal? E aqui embaixo você tem mais informações. Aqui você tem o contrato dela, né, se você quiser adicionar aí alguma carteira. Eu gosto sempre de pegar aqui, ó, desde o começo dela, pra eu ter uma vista mais ou menos do que aconteceu com ela, desde que ela foi lançada, ó, ela chegou a bater aqui, ó, 81, mais ou menos, aqui, ó, um pico que ela teve de 81 centavos de dólares, né, e pelo que eu venho acompanhando no mercado, né, sempre que uma moeda bate uma alta dela, histórica, né, uma alta dela, ela tem a tendência de, com o tempo, bater novamente isso e ultrapassar. Pode demorar? Pode. Mas, geralmente, pode acontecer. Então, se ela hoje tá custando 26 centavos e ela já chegou a bater aqui 80 centavos de dólares, então, né, pode aí valorizar muito, pode multiplicar muito a sua grana, caso você analise e vê que é uma boa investir nela, beleza? É uma moeda que eu tenho, conforme eu falei, para longo prazo. Sempre falo isso, né, longo prazo, né, e aqui embaixo você pode ver aonde você pode comprar ela, caso você queira. Aqui você tem a Zach Changes, ó, ela está na Htail nesse momento, PancakeSwap, essa LBank aqui, Bitx, né, Bitzenos, eu acho que é assim que fala, e essa outra aqui, né, nem na Binance, nem na Binance, ela está ainda, então, ela tem aí muitos corretores para ser lançada e tem muito a crescer, e é um token que eu acredito, tá legal? Que ainda valem centavos de dólares, beleza? Então, bora lá para o próximo token, que é esse aqui, ó. É bem parecido o nome, é o token Binemon, são tokens de games, tá legal? São tokens aí voltados para o mundo de games, tá bom? Que vem crescendo bastante. Exemplo da Axie Infinity aí, que, no tempo de um ano, teve uma valorização estrondosa, tá bom? Então, ó, esse Binemon, ele está custando hoje, né, nessa data, um centavo de dólar, né, 0.01, tá legal? E, aqui embaixo, né, conforme eu sempre gosto de ver, você consegue ver um pouco aí do histórico dela, ó. Ela teve no lançamento, né, uma valorização, e ela vem corrigindo, né, e, claro, né, isso é normal do mercado, a correção, ela é normal, isso acontece com todas as altcoins, com todas as criptomoedas, né, Bitcoin, ela está corrigindo nesse momento, e, de repente, pode ser um bom momento pra você analisar e ver se vale a pena ou não você investir no projeto. Ela já chegou a custar aqui, ó, 4 centavos de dólares, hoje está custando 1, e eu acredito, sim, que, ao longo prazo, a longo prazo, eu acredito que pode valorizar bastante aí, beleza? E, aqui embaixo, né, você consegue ver onde ela está, ela está na Lampa Cake Swap, né, nessas exchanges aqui, ó, Hotbit também, né, então, ainda tem muitos exchanges pra ser lançados aí no futuro, caso, né, eles continuem aí com o progresso do projeto, do token, beleza? Então, bora lá pra terceira, terceiro token, que eu acredito aí que pode valorizar, que ainda custa centavos, é outro token de game também, é esse daqui, ó, Multigame, outro token também que ainda custa centavos de dólares, 0.08 centavos, tá legal, que eu acredito também que pode valorizar a longo prazo, beleza? Ó, aqui embaixo eu tenho um pouco do gráfico dele aqui, né, ele foi lançado há pouco tempo, não sei se dá pra, se no Trade View vai aparecer alguma coisa aqui, e tá bem novinho aí, né, pode ainda ter uma valorização bem legal a longo prazo, é o que eu acredito, tá legal? E ela só está ainda na Pancake Swap, né, então, por exemplo, se esse token lançar aí em outras exchanges, né, com certeza vai dar uma valorização bem legal, né, conforme vai lançando em outras exchanges. Outro token que eu acredito, né, que pode valorizar, que ainda vale centavos de dólares, né, o quarto token é o REF, tá legal? Esse daqui, ó, que são projetos que eu acredito, tá bom? Projetos que eu acredito que possa crescer, ó, nesse momento, o token REF aqui, ele custa 0.01 centavos, tá legal, de dólares, né, se eu ver aqui embaixo aqui, ó, desde que foi, né, lá atrás que foi lançado, ó, que você consegue ver, se for mais antigo o token, a gente consegue ter um Trade View aqui, ó, que aí eu consigo até ter uma noção melhor, eu gosto de pegar no Trade View aqui, ó, botar, por exemplo, tempo de um mês aqui, ó, pra eu ver mais ou menos, ó, isso daqui quando foi lançado, né, claro, quando lança tem esse pico estrondoso, né, mas eu gosto de ver aqui e analisar, eu gosto muito de fazer isso daqui também, ó, pegar uma reguinha, por exemplo, ó, nesse preço que ele está agora, se caso ele voltar a alta que ele atingiu, ó, se ele voltar pelo menos na alta que ele atingiu, eu faria aqui 213%, ou seja, né, se botar, se eu investisse mil reais agora nesse token, e ele a longo prazo chegar na alta que ele chegou a bater aqui alguns meses atrás, e os meus mil reais já estariam valendo mais de 3 mil, então, você pode ter essa valorização bem legal quando o projeto é bom e cresce a longo prazo. E o token REF, ele está, né, vamos ver aqui, ó, ele está na Binance, na Hobi Global, na Uniswap, na Bitfinex também, né, e você pode estar comprando caso, ok, veja que vale a pena pra você, você pode estar adquirindo nessas corretoras aqui, beleza? Então vamos lá para o quarto token aqui, o quarto, não, quinto, né, já é o quinto token, que ainda custa centavos de dólares, que eu acredito aí que possa valorizar a longo prazo, beleza? Mas antes de eu ir pro quinto token, você já se inscreveu no canal? Se inscreve aí no canal aí, pra quando trazer um vídeo aqui pro canal, você já ser notificado aí, você já ficar por dentro de tudo, não deixa de se inscrever no canal, não custa nada, é só clicar no botão vermelho aí, né, não custa nada pra você, e você ajuda o canal a crescer cada vez mais, tá bom? E já deixa o seu comentário aí embaixo, o que você tá achando do vídeo, se você tem um token aí, que ainda custa centavos de dólares, que você acredita que pode valorizar, deixa nos comentários também, que eu posso, de repente, estar trazendo um vídeo falando sobre ele, aqui no canal, beleza? Quinto token, que pode valorizar muito, principalmente aí no ano de 2022, ó, é a CHZ, CHZ, é o token CHZ da Chiles, tá legal? A Chiles é uma corretora voltada, para o mundo dos esportes, do futebol, né, muitos tokens de times de futebol, estão sendo lançados na Chiles, e o CHZ é o token lá da Chiles, e como tá vindo aí, ano que vem, 2022, né, ano de Copa do Mundo, pode valorizar muito esse token, tá legal? Muitos times lançando aí, os seus tokens, e, pra galera comprar token desses times, tem que usar o token CHZ, então, por isso que ele pode crescer bastante, ele ainda custa 0.26 centavos de dólares, tá legal? Vamos dar uma olhadinha nele aqui, no progresso dele aqui, né, olha só a valorização que ele já teve, ó, vamos botar no trade view aqui, eu gosto sempre de olhar o trade view, botar aqui tempo de meses, né, olha só, só pra você ter noção aqui, né, ele já teve uma valorização muito grande alguns meses atrás, foi no começo do ano, se eu não me engano, e olha só, né, se eu pegar nessa data que está hoje aqui, se ele chegar pelo menos no pico que ele bateu alguns meses atrás, eu faço aí, ó, 260% de lucro, tá legal? Só ele chegar na alta que ele bateu alguns meses atrás, quem pegou aqui, ó, olha só, né, quem pegou aqui o token, e investiu aqui alguns meses atrás, e conseguiu pegar essa alta aqui, olha só, mais de 4 mil por cento, né, mais de 4 mil por cento, você tem noção da valorização que você pode conseguir no mercado de criptomoedas? É isso daqui, ó, você pode pegar um projeto bom que vale ainda muito, que é muito barato ainda, é um projeto que tem tendência de crescer a longo prazo, você pode pegar uma valorização dessa muito grande, 4 mil por cento, né, 4 mil e 600% na verdade, se eu botasse mil reais aqui, por exemplo, nessa época aqui, e pegasse essa valorização, eu teria quase 50 mil reais aqui de lucro, né, pra você ver o poder desse mercado de criptomoedas, tá bom? CHZ você pode comprar, se esse caso, né, você veja que vale a pena pra você, tá na Binance, na HUB Global, né, na Coinbase também, e também na própria corretora Chilis, tá legal? Você pode também tá adquirindo por lá, beleza? Vamos lá então para o sexto token, que ainda custa centavos de dólares, é esse daqui, ó, BTT, BitTorrent, que custa aqui frações, né, menos de um centavo, custa frações de centavos aqui, né, que pode ainda valorizar bastante também, né, um projeto que eu também acredito, tá legal? Se eu ver, eu posso vir aqui, ó, ver mais ou menos aqui, né, você pode ver, aqui no CoinMarketCap você tem todos, muita informação, tá legal? Que você pode analisar, tá bom? Ó, vou estar no TradeView aqui, você tem muita informação que você pode analisar aqui dentro, né, então, ó, por exemplo, eu posso ver aqui, ó, conforme eu falei com você, né, pegar uma reguinha aqui, ó, ver mais ou menos a alta, que ele bateu, né, quanto que eu poderia estar lucrando, mais de 300%, então você pode puxar mais pra trás aqui pra ver o histórico dele passado, então você pode analisar muita coisa aqui nos tokens que você quer consultar, tá bom? O BTT tá na Hobi Global, na Binance, na Bitumbi, onde você pode estar adquirindo, caso, né, você veja que vale a pena pra você, tá legal? E sétimo token aqui, que eu também acredito que ainda custa centavo de dólares, é esse daqui, ó, o Revv. Olha, ele tá custando nesse momento 0.12 centavos de dólares, tá bom? Se eu pegar aqui também, ó, a gente consegue ver aqui um pouquinho da valorização dele ao longo do tempo, é sempre bom a gente olhar o token ao longo dele, né, do que que, o histórico dele, pra você, a mim, imaginar o futuro, você tem que ver o passado do token, né, e aqui, ó, eu consigo ver se eu botar uma reguinha aqui, pelo menos chegar na alta que ele bateu, eu faço aí, ó, mais de 400%, né, ou seja, se eu investir uns mil reais aqui, caso ele voltar na alta que ele bateu aqui, eu faço mais de 4 mil reais, né, meus mil reais viram mais de 4 mil reais aí, então esse é o poder do mercado de criptomoedas, quando você aprende a analisar um bom projeto, você aprende a entrar no momento certo, isso aí que você pode ter de lucro, tá legal? Claro que o que eu tô falando aqui pra você, né, são probabilidades, são coisas, são tokens que eu acredito, pode dar bom, pode também não dar, faz parte do mercado, por isso que você precisa fazer as suas próprias análises, beleza? Eu sempre falo isso, ele está na Kucoin, na HTA ou na Uniswap, nem está na Binance ainda, então tem muito a crescer ainda esse token a longo prazo. Então essas são as 7 top criptomoedas ou tokens, né, que ainda custa centavos de dólares, que eu acredito que pode valorizar muito a longo prazo, tá legal? O longo prazo que eu falo, conforme eu já falei, né, daqui a um ano, dois anos, três anos, não é daqui a um mês você vir aqui no vídeo e falar, pô, eu investi e o token não valorizou, eu sempre gosto de investir a longo prazo, né, eu gosto dessa modalidade de hold, comprar projetos bons agora, principalmente quando dá uma correção, né, que você compra bem baratinho, pra daqui a alguns anos eu estar lucrando aí, né, garantindo ainda mais aí a minha independência financeira, beleza? E se você tem esse sonho de viver do mercado de criptomoedas, quer aprender mais como que funciona, não perca essa chance dessa nova turma do curso Segredo do Bitcoin, que vai abrir amanhã, eu estou gravando esse vídeo no dia 27, vai abrir amanhã no dia 28, uma nova turma, sempre quando tem a abertura de turma assim, nas primeiras 24 horas tem o valor promocional, pra você não perder isso, entre no grupo VIP do WhatsApp, eu criei aí, tá no link, tá na descrição aí, ou no primeiro comentário fixado, entra lá, é um grupo de espera, não tem ninguém batendo papo lá, não vai encher a memória do seu celular, é um grupo onde só eu posto lá dentro, e é um grupo onde só tem pessoas interessadas em entrar para essa nova turma do curso, que é o melhor e mais completo curso do Brasil, se eu hoje tenho muito resultado no mercado de criptomoedas, é graças ao curso Segredo do Bitcoin, então se você deseja o mesmo também, entra no grupo VIP do WhatsApp, porque lá, além de você conseguir adquirir o curso com valor promocional, você ainda vai contar com os meus bônus premium, que vai te ajudar muito. Vou citar só um bônus meu aqui para você, para você ter noção, que é um bônus que eu poderia vender tranquilamente aí por uns 500 reais, que é um aulão onde eu revelo três sites, onde eu consigo encontrar projetos em fase de ícone, projetos no comecinho, tá legal? Eu revelo isso nessa aula bônus, eu poderia pegar e vender na internet ela por uns 500 reais tranquilamente, mas eu dou de bônus para quem adquire o curso com a gente, que assim a gente ajuda o canal a crescer cada vez mais, beleza? Mas para você poder ter acesso a isso, você precisa estar no grupo VIP do WhatsApp. Entra lá, o link está na descrição. Se você gostou do vídeo, like no vídeo, deixe seu comentário embaixo, conforme eu falei, dizendo o que você achou do vídeo, se você tem algum token que você acredita que pode crescer muito a longo prazo, deixe aí nos comentários, que eu posso estar trazendo um vídeo aí, falando sobre mais outros sete top tokens ou criptomoedas que podem valorizar, que ainda custam centavos de dólares aí, beleza? Tamo junto, grande abraço para você, seja membro do canal também, tem um botãozão aí, seja membro para você ter benefícios exclusivos do canal, grande abraço e até o próximo vídeo.